Prevista coletiva com o atleta Hernandes. Hernandes, o Arno Oliveira, muito boa tarde, Rádio Gazeta 98.3. Antes de tudo, prazer estar mais uma vez com você, né, aqui dentro da coletiva de imprensa. E gostaria que você falasse desse seu momento, principalmente, porque o CSA tem tido uma certa tranquilidade em termos de competições e vários dos seus atletas têm sido rodados, né, têm aproveitado determinada situação para ser poupado. Um deles é você, né, gostaria que você falasse desses estágios, o que isso tem trazido de proveitoso para você, principalmente nessas mudanças feitas pelo técnico Moza. Olá, tudo bem? Desde já eu quero desejar o Feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres azulinas e também todas as mulheres que nos acompanham, a minha esposa, a minha mãe também, minhas filhas. Esse é um dia especial para todas, são mulheres guerreiras e batalhadoras aí que estão sempre auxiliando em seus maridos, seus filhos. Enfim, Feliz Dia das Mulheres para todas. E a gente vê como o nosso grupo, ele tem se fortalecido, né, muitas caras novas surgiram no CSA nesse ano e de muitos bons atletas e a gente está montando e construindo um grupo forte, né, a equipe, ela está se fortalecendo a cada jogo, prova disso é nas rodagens que o professor está fazendo, aqueles que estão entrando já entenderam o modelo de jogo, o perfil de jogo do professor Mozart, então todos que entram ali já sabem o que faz e a gente vê no dia a dia, nos treinamentos, né, a importância de cada um, tanto aqueles que jogam, quanto aqueles que esperam a sua vez também, que todos estão treinando da mesma maneira para executar, para fazer aquilo que o professor sempre tem pedido, né, então isso faz um grupo forte, né, todos aqueles atletas entendendo o modelo e o estilo de jogo, isso facilita bastante e é dessa maneira que a gente vai criando um grupo forte e vamos se fortalecendo, né, e a gente sabe que todos são importantes, né, na construção dessa equipe, né, para a continuidade das competições, que são jogos atrás de jogos, né, e a gente tem um grupo forte preparado para isso. E você foi um dos primeiros a chegar, né, é bom que a gente destaque isso, isso, de certa forma, colabora muito com esse momento, né? Não, é verdade, é, tem pra mim que quando você chega, né, logo no início da temporada, você vai começando a entrar na condição física desejada, né, no caso eu prefiro sempre estar bem condicionado para que possa estar sempre atuando e a gente procura sempre se esforçar, né, o máximo para a gente estar bem condicionado, com o condicionamento físico em dias para que a gente possa aguentar os 90 minutos, 45, aquilo que for solicitado ali a gente tem que aguentar, então a gente treina forte para isso, isso é muito importante. Várias competições paralelas, né, campeonato alagoano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, né, o que é que você tem achado disso, né, para o jogador? A gente sabe que o calendário é diferente, né, o tipo de competição é diferente, mas isso, de certa forma, é mais cansativo para o atleta? É bom esse sistema que o Moza está adotando? Com certeza é cansativo, né, a sequência de jogos e de competições também, é jogo atrás de jogo, você não tem aquele tempo adequado para ter uma total recuperação de 100%, né, porque é impossível, jogando toda semana, final de semana e meio de semana, e como eu falei, enaltecendo a força do grupo, da equipe, nós temos uma equipe forte, preparada, aqueles que estão jogando, aqueles que estão jogando no segundo momento, né, na opção, quando o professor ali solicita, então todos estão aptos para fazer, né, tem esse desgaste, né, de viagem, enfim, mas a gente está preparado para isso, a gente está criando um grupo forte para que a gente possa entrar em toda a competição, para vencer, para chegar nas finais e conseguir títulos também. Merece muita atenção o time do CSA pelo aspecto de ter goleado o Asa, um adversário que o CSA tinha até uma certa vantagem lá em Arapiraca, mas cedeu o empate de 2x2, cada jogo é uma história, como é que vocês têm trabalhado justamente esse tipo de avaliação por cada adversário, hein, Hernandes? Não, com certeza toda a equipe, ela é difícil, hoje em dia não tem mais aquele de camisa, né, se você entrar dentro do campo, se você não correr, com certeza você não vai alcançar o objetivo que é a vitória, porque todos os times hoje são competitivos, né, profissionais que entram ali para dar o seu melhor, então a gente sempre vai preparado para a gente vencer, mas a gente sabe que cada jogo ele é difícil. Boa sorte, Hernandes, porque agora serão dois jogos, né, um na quarta, outro no próximo sábado, parabéns aí para toda a sua família, para as mulheres da sua vida, viu, rapaz? Obrigado, meu amigo, eu que agradeço, né, que Deus abençoe, e feliz dia das mulheres mais uma vez, todas possam ser aí agraciadas nesse dia, não só nesse dia, mas todos os dias, é o dia da mulher, que Deus abençoe.